Oi meus amores, tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje gente, o vídeo como vocês estão vendo aí no título, é vídeo de compra do mês e aí eu quero levar vocês comigo. Hoje é terça-feira gente, dia de semana, então Rony tá trabalhando, Laura tá na escola e aí infelizmente eu vou sozinha né, fazer essa compra do mês, repor aqui a dispensa, o alimento né, pra nossa mesa e espero muito que vocês gostem. E aí como algumas de vocês gostam né, de tá comparando o preço, eu sou de Pernambuco tá minha cidade é Carnaíba, no estado de Pernambuco e aí o que der pra mostrar por lá eu mostro bem direitinho pra vocês e o mercado hoje gente que eu vou é aqui na cidade mesmo que é bem rapidinho, é o Avistão Supermercado e aí vou levar vocês comigo com certeza, então bora pra mais um vídeo E aí amores, o look é esse vestidinho aqui ó, deixa eu afastar aqui que eu tô sozinha é esse vestidinho com essa jaquetinha, tá vendo? Porque tá bastante frio assim na parte da manhã dá aquele ventinho e aí quem é nordestino, minha gente, com o calor que a gente é acostumado quando dá aquele ventinho a gente fica um tempo de bater o queijo Ó amores, vou começar aqui na sessão mais grosseira porque é aquela sessão mais pesada né E aí, apesar que feijão, arroz eu não vou pegar não porque ainda tem em casa Ó, vou começar aqui nas margarinas e tem algumas manteiga também aqui fora ó, tá vendo o freezer? Mas é assim mesmo gente, no lugar da gente, inclusive no vídeo da compra do mês passado eu até expliquei direitinho pra vocês como funciona aqui na região da gente E aí gente, eu vou pegar essa aqui ó, de manteiga pra passar no pão da vaca Eu tinha provado dela, gostei, só tem essa aqui Tá sem o preço aqui, mas eu perguntei, a menina aqui ó, acho que é porque só tem ela Ela tá de R$10,60 Aí tem essa camponesa que ela é muito boa também ó, R$10,39 Aí tem a grande de R$25,90 Essa turbo também é uma delícia ó, R$15,99 E aí de manteiga gente, eu vou pegar de 1kg Porque aí uma só dá porque ainda tem em casa Eu gosto dessa Gleybon ali e a Qualy que vocês me indicaram Que é essa aqui, mas aí não tem de 1kg Então eu vou levar a Gleybon mesmo Gosto dessa aqui ó, no sabor de manteiga Deu o preço dela ó, R$12,55 Ó, azeite, vou pegar um também Eu sempre gosto de usar esse aqui ó, da Galo Ele tá R$19,54 Aí tem esse aqui ó, que é pra cozinhar Da Galo também, com azeite e oliva R$15,70 E esse aqui é o de salada gente Quando eu não tenho o do vermelho, aí eu uso esse aqui mesmo Só que aí eu gostei bastante do andurinho ó Inclusive ele tá até um pouquinho mais caro do que o outro Só que aquele ali, tem o vermelho que não é extravijo Esse andurinho aqui, ele é muito bom Tá R$16,64 Aí amores, óleo eu não vou levar porque tem bastante Ó, desse aqui bem antiguinho, né De lata, que a gente faz o furinho e tudo pra usar Esse aqui é um óleo, eu acredito que ele é melhor De soja refinado tipo 1 R$9,99, não tá caro não Eu achei de outras vezes ele mais caro Aí tem assim ó, lisa, mazola Ó gente, esse granola aqui R$6,89, bem baratinho em relação ao que era antes Mas eu não vou levar não porque tem Aí tem esse outro aqui ó, soja Tá de R$7,04 Esperando o barulho passar gente Porque aqui é a avenida, né Aí é bastante barulho Vou ver aqui maionese Que eu tô sem nada de maionese Hoje eu tenho que pegar pelo menos umas duas Porque as que tinha de complemento já foi E aí tem várias marcas Ó amores, vou pegar hoje esse refil aqui da grande ó Dessa quero Meu esposo gosta bastante Tá R$9,24 Aí eu coloco num potinho de vidro Que além de ficar bonitinho na geladeira Economiza, né Tudo de bom Vou pegar aqui um ketchup Ó amores, molho de tomate, ó O tanto que tem Eu amo aquele tarantela É bolionese Eu tava dando uma olhadinha aqui, gente Só que não vai ter O bolionese Só tem o tradicional Ó, R$1,69 Eu vou pegar três dele Eu gosto bastante Tarantela O tambaú também eu gosto bastante Então, tem elefante Ele é muito bom Só que esse aqui eu acho que é o extrato Aquele de potinho também Elefante Ele é ótimo Mas acho que não tem dele aqui, não E aí, gente Eu tenho quero Tem muitas marcas, tá vendo Ó, o tambaú Bolognese Tem ele nesse tamanho aqui De R$2,35 Mas eu vou levar esse maiorzinho Ó, de R$2,59 Ele é muito bom pra gente Colocar em lasanha Macarronada Essas receitas que a gente vai no forno, sabe Que é um molho muito gostoso Macarronada também Ó, R$2,59 Queijo ralado Eu vou pegar só um Pegar esse aqui, petinho Deixa eu ver ali o preço R$5,05 Vou pegar um molho madeira Desse aqui, ó Ele é bem bom, gente Esse molhinho, sabe Na hora da pressa Pra gente fazer uma carninha cozinhada Colocar batata Colocar azeitona Uma delícia Já fiz até aqui no canal Receitas Ele tá de R$2,75 Com frango também Fica uma delícia Vou ver aqui temperinho, gente Eu praticamente tenho todos Graças a Deus Só o páprica defumada Que eu tenho Eu tenho pouco Graças a Deus Já tô vendo aqui, ó Vou pegar duas Porque eu uso muito Como eu faço muita sopa E tudo Aí uso muito Quase dois bichinhos desse por mês Só não tenho preço aqui Vou pegar aqui macarrão, gente Espaguete comum Tem hoje dele, ó Bom sabor Ele é bem bom Aí ele tá, ó De R$3,19 Ó, amores Aí eu vou levar um pacote Desse aqui Desse macarrão Ninho Fazer macarronada Aí tem essa marca aqui, ó Galo Que tá de R$4,90 Esse outro aqui R$4,89 R$5,89 Ó, R$6,39 E esse outro aqui É R$9,19 Tem esse outro aqui também, ó Esse Vita Massa R$4,29 R$4,20 Esse aqui pilar, ó Gosto de pegar o amarelinho Aí eu vou pegar um desse aqui também, ó O parafuso Ó o tanto que ele tá bonito, gente Pra vocês não aparecem mais esbranquiçado Mas ele é bem amarelinho Tá de R$5,84 Ó, gente Esse aqui ele é mais clarinho E tem esse outro aqui, ó Da Galo R$5,29 Massa pra bolo, ó Ó, gente Meu favorito Laranja Acho que eu vou pegar mais um de laranja Uma delícia pra tomar com café, chá R$4,64 Pegar um pacote de farinha de trigo, ó Que tá até na oferta R$5,45 Nessa aqui, ó Tradicional, rosa branca Ela é boa Fermento pra bolo Eu gosto dessa marca aqui, ó Sendo azulzinho Mas não tem Eu vou pegar o Dona Benta R$3,89 Colocão de cuscuz, gente Não tem muita opção não hoje Acho que foi por conta das festas juninas, viu Tem esse aqui, sei lá Mas ele tá tão anêmicozinho Deixa eu ver aqui Esse tá amareladozinho Eu gosto bem amarelinho É igual macarrão Aí tem esse outro aqui, ó Nordestino R$1,94 Deixa eu ver Desses dois Só os que tem mesmo Ah não, gente Tô doida Tem aqui mais, ó Embaixo Tem esse vitamílio R$2,25 Tem esse aqui Pajéu Ó, esse tá bonito Deixa eu ver o preço R$2,24 Aí tem esse aqui, ó Grão verde R$1,65 Fazer o seguinte Então eu vou levar um desse aqui, ó De R$2,25 E esse outro Esse aqui Vitamilho E um Pajéu Que aí eu teste Os dois com a melhor Ó, R$2,24 E R$2,25 Mesmo valor Praticamente Ó, amores Milho Milho verde Deu uma subidinha, ó R$5,19 A latinha Só tem essa marca aí Da Quero Deixa eu ver Tem esse outro aqui, ó Milho Acho que esse é o que não tem água Eu não gosto muito, não R$3,75 Ainda ficou milho em casa Então eu vou fazer o seguinte Pra mim fazer a medição Eu uso a embalagem que tem em casa E pego desse aqui, ó Fugindo Apesar que eu não gosto muito, não Desse Mas só é o que tem Deixa eu ver ali Só R$3,94 Ó, amores Açúcar O mesmo de sempre, né Dessa marca aqui, ó Eu vou levar quatro dele Acho que um em cinco Eu vou levar Porque vai que eu faça doce Ó R$3,95 Cinco Cinco pacotas Açúcar, gente Aqui eu nunca vi assim Vender ele de cinco quilos não, viu Vocês sempre me perguntam É porque na região daqui Da gente é assim, ó Só vem mais de um quilo Senão eu já pegava o de cinco Gente, eu tô aqui, ó Na seção de café, ó Tudo isso aí é café O mercado hoje tá um pouquinho cheio, viu Ó, muito barulho Quando eu colocar a música Vocês já sabem, né Não dá pra vocês ouvirem Aí, gente Eu tô olhando aqui Mas parece que meu café O que eu gosto Não vai ter Não sei dizer o nome dele Porque ele é um pouquinho Um nome estranho, sabe Mas o café é maravilhoso Já indiquei várias vezes Aqui pra vocês Eu vou virar aqui E vou mostrar pra vocês Desse tem E qual que eu vou escolher E os valores Tudo direitinho Ó, amores Tudo café, tá vendo Estão até repondo ali, ó No chão Como vocês estão vendo Tem esse Santa Clara Tá de R$7,64 R$8,54 Tem esse aqui, ó Três corações R$8,35 Mas não vai ter não Que pena Esse aqui, ó Boa viagem Ele é bom Eu já usei ele Um bom tempo dele Tá de R$7,00 Às vezes, gente É por conta Tá um pouquinho em conta Por conta da quantidade De gramas Aí é bom a gente Se atentar nisso, né E aí tem Petinho Tem várias marcas Tem o Maratá Acho que hoje Eu não vou levar Maratá, não Eu gosto muito dele Sempre compro Mas é bom a gente Dar uma mudada, né Melita também Já comprei muito É muito bom Esse ali, ó O Extra Forte Tá de R$8,00 Deixa eu ver se dá Pra vocês verem R$8,99 Aí tem ouro verde Pilão, ó Pilão tá de R$8,00 A diferença é pouca, minha gente De um pro outro Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó Porque é muita variedade Vou olhar direitinho aqui Com calma, ó Olha o tanto Peguei um Melita mesmo E um Três Corações Eu gosto bastante Dessas duas marcas Ó, amido de milho Eu vou pegar dois Duas caixinhas dessas De 200 gramas Que eu vou ver se eu faço Uns biscoitinhos Nunca mais eu fiz E é tão gostosinho, gente Também pra gente Tomar com café Com chazinho Ó, tá de R$3,25 Lembrei da minha princesa Da minha moça Laurinha Ó, pegar uma farinha lá Que a gente pra ela Que ela gosta bastante Ela faz vitamina Vou pegar dessa Nestlé Tá de R$6,65 Aí vindo pra cá Eu vou olhar, ó É... Café não Leite Ó, gente O leite instantâneo Camponês É o que eu sempre Tô levando, né Ele tá de R$6,89 Aqui, ó Só que hoje Eu vou levar dele também, gente Sendo desnatado Que é o camponês Eu tô olhando aqui, ó R$8,00 Ele é bem mais caro, né Ó R$8,19 Acho que é isso aqui, ó O preço Tô um pouquinho rasgado Mas dá pra entender Esse aqui, ó O leite E aí, gente Cês acreditam que já aconteceu De eu levar O composto lácteo Pensando que é o leite, ó Por exemplo Esse aqui do Piracanjuba É o composto lácteo Não é o leite E graças a vocês Que vocês me orientaram disso Que eu não tinha Pegava na doida Sem ler E aí Aquela história, né Tomando o composto Pensando que era o leite Então, bora lá Eu vou levar Desse aqui, ó Três desse E vou levar Dois do instantâneo O comum Dois do instantâneo Dois do instantâneo Esse salgadinho, ó É porque ele é bem salgadinho, minha gente Esse biscoito Ele é gostoso, só que ele tá tão quebrado Muito esfarelado Ele tá de R$ 4,69 Vou pegar a rosquinha Vou pegar dessa aqui de leite Da Capricha, ela tá bem inteirinha Tá bonita Ó, bem inteira de leite E essa R$ 4,65 Aí tem de coco também Acho que eu vou pegar uma de coco Esse aqui já tá meia quebrada Achei um aqui mais inteiro Quem lembra aí, gente, desse biscoitinho? Ele é tradicional Aquele biscoitinho que vem nessa caixa, ó Sortidos Aí tem essa marca aqui Amido Mil Ele tá de R$ 5,49 Tem esse outro aqui, ó Sortidos R$ 5,89 Acho que esse aqui é o mais tradicional Não sei, posso ser que não Tem esse aqui que tá em oferta Só que ele é integral Dessa mesma marca aqui, ó R$ 3,35 Eu vou levar uma dessa aqui Ela tá de R$ 5,89 Ó Ó, amores, tem esse aqui também Que é aqueles biscoitinhos leves Vou pegar um dele Esse aqui é sabor queijo Tá de R$ 4,44 Os meninos tão repondo ali, gente Aí tem de hoje que eles conversam Aí tão ali nos biscoitos de sal Mas daqui a pouco Pra não atrapalhar Eu pego Esse ali é os biscoitos É... Creme crack, sabe? Ó Daqui a pouquinho eu pego Vou pegar esses biscoitinhos Salgados Pra fritar na margarina Isso aqui parece ser bom Acho que... Eu não sei se é esse valor aí Acho que é, ó R$ 4,89 Agora sim, gente Vamos ver aqui, ó Vou pegar uma tradicional Creme crack Ela tá de R$ 5,30 Aí tem a tostadinha Mas ela não tá nada de tostadinha, não Ela tá tão branquela Vou levar... Não, oxi Vou pegar essa aqui mesmo A tradicional Ó Vou pegar uma dessa aqui Tá bom, gente De biscoito Acho que eu já peguei bem uns 10 Chocolate Pra Laura R$ 5,9 Pão, ó Pane Plus Integral Ótimo R$ 7,50 E aí eu vou pegar o tradicional O normal Ele é bem fofinho Também da Pane Plus Tá R$ 6,95 Tá olhando aqui, gente O pão sírio Da Pane Plus Mas não tem Ele é tão bom pra lanchar Uma delícia Mas tem, não? Aí, meus amores Eu tô aqui No setor De perfumaria Vou procurar Agora a saga Pra procurar shampoo Pra Laura Ela pediu pra mim Comprar Aquele tônico De alho Sabe? Acho que é de alho Da gota dourada Vou procurar aqui Aí eu mostro pra vocês Ela acha que o cabelo cresce Aí pediu pra mim Levar Então eu tenho que levar Também sabonete Já tô vendo aqui Vou virar e mostrar pra vocês Sabonete pro rosto E vou ver se eu acho Shampoo e condicionador Pra ela A gente tinha comprado Da vez que ela tinha vindo Um da Da Euseve Se eu não me engano Foi Aí ela pediu pra mim Comprar um diferente Então bora Ó, vou pegar esse aqui, gente Da Granada Aí eu já tenho A vasilhinha lá, né O potinho O frasco R$16,00 Peguei um algodão desse aí Tá R$1,14 Amores, uma delícia Esse sabonete aqui, ó Da Palma Olive Muito cheiroso Vou pegar dois dele Ó, R$2,59 Escolhi esse aqui Da Euseve Ó, longo dos sonhos Ela tá naquela vibe De querer o cabelo grande Agora E o outro Que a gente tinha levado Da outra vez Que a gente veio Deu super certo Só que aí Ela gosta de tá mudando E aí, ó Eu vou levar esse aqui Vou até ver o preço, gente Porque eu acho Que não é esse preço aqui Aí eu vou ver o preço Aí eu falo pra vocês, tá E aí, ó Aqui já tem o combo, né Do shampoo e do condicionador Tô vendo aqui, meus amores Na prateleira de cima Acho que é esse preço aí, ó R$30,79 Então acredito que é esse mesmo valor Que tava ali Ó, amores O tônico é esse aqui, ó Fortalecimento de cabelo Aí, ó Tem o nome aqui Alho R$5,59 Agora, gente Comprando aqui as misturas Daqui a pouquinho Eu vou pegar requeijão aqui, ó Do lado E o rapaz tá colocando aqui, ó Eu gosto de pegar com ele Ele atenta tão bem, minha gente E bota as carnes bem direitinho Igual a gente pede Que não é todo, não, né Mas ele é bem bonzinho Aí eu tô pegando ali Tem mais aqui também, ó Ali tem frango E eu vou pegar já já o requeijão Pegar ovos aqui Ó, esses petiscos Eles são bem gostosinhos, gente Pra tomar com a cervejinha É bom, viu Uma época eu comprei até o milho É, tostadinho Temperadinho Uma delícia Ó, essa carne seca Tá bem maciça R$15,58 Aí tem assim, ó R$13,00 Tem assim os pedaços inteiros Ó R$10,48 Gostoso Pra colocar no feijão Vou fazer farofa E tem assim, ó Aqui a pouquinho eu vou pegar ovos também Finalizei, minha gente A compra Vim mostrar aqui pra vocês As fofurices Ó, essa linha Pra quem é mamãe Meu Deus Eu pirei aqui, gente Tanta coisa linda, ó Essa marquinha aqui Acabou de chegar A buba Mas olha As lindezas, minha gente Das garrafinhas Ô, meu Deus É os acessórios infantis, né Cada uma linda E a gente vê que é produto de qualidade Não é barato, não Mas vale a pena, né Minha gente Olha Olha que coisa linda Essa aqui de inox Ó a pink Azulzinha pra rapazinho Ó essa aqui do bichinho também Bem diferenciada, né Aí tem outras coisas também Ó, mamadeira Pratinhos Copinho também Ô, que saudade Quando os meus eram pequenos Minha gente Eu comprava muito essas coisas Porque eu acho que são os acessórios, né Infantil Tem muita coisa aqui, ó Muita novidade pras mamães Olha Cada coisa linda Ó os copinhos de colocar leite Muita coisa bacana Ó esses aqui, ó Da Plazútil Já é um material mais em conta, gente Mas também tem qualidade Ó que gracinha Aí aqui eles começaram a organizar os brinquedos, ó Só que ainda tá pra chegar Por isso que tá vazio Criançada fica doida, né Ó, minha gente Já cheguei em casa Na verdade já tá com tempinho Aí organizei tudo, ó Limpei, higienizei tudo Coloquei aqui em cima da mesa Da bancada ali E aí eu vou começar a mostrar pra vocês Tudo direitinho Gente, o que vocês não vê aqui Como feijão, arroz, óleo Creme de leite Algumas coisinhas É porque eu tenho, tá Aí por isso que eu não comprei sal também Então bora lá Primeiro eu começar aqui pelos frios Que inclusive já tá até aqui, ó Escorrendo E aí é os primeiros que eu preciso guardar Pra não correr o risco de estragar Comprei duas cartelas de ovos Cada uma com 30 Então 60 ovos Peguei esse leite fermentado aqui, ó Dessa marca Leta Um requeijão cremoso Um iogurte de morango Um pacotinho de brócolis Um pacote de polpa de fruta, ó Abacaxi com hortelã Uma delícia Peguei só um pãozinho de queijo, gente Que a gente vai meio que enjoando Quando vai comprando muito E aí a gente meio que abusa um pouco Aí eu peguei só uma mesmo Até tem ainda no congelador Aqui tem um pedaço de bacon, ó 7 reais e 9 centavos Um quilo desse frango aqui temperado Na verdade eu vou comprar, gente Frango meu sobrinho, né Que ele tem a granja e tudo Aí é por isso que eu só peguei esse aqui Porque tava temperadinho Deu 14 reais Aqui tem um quilo de bisteca suína, ó 15, 19, a 100 Fala nisso, meus amores Olha o tanto que as carnes são boas Eu tiro o chapéu pra esse menino Que atendeu a gente Eu esqueci o nome dele Ele atende muito bem as carnes, gente Ele capricha Olha o tanto que as carnes tão bonitas Aí aqui, ó Ele colocou um quilo de a 100 sem osso Deu 24 reais Às vezes falta um pouquinho E às vezes passa, tá, gente? E aqui tem bisteca bovina Deu 29,69 Um quilo dessa carne aqui, ó A 100 sem osso Aí eu pedi pra moer Então é carne moída Quatro linguiças dessa grossa aqui, ó Pra colocar em feijão Que deu 23,47 E bisteca aqui Essa aqui é a suína É 15,19 reais E de mistura, meus amores Foi isso aí mesmo que eu comprei Conforme for acabando durante o mês Aí a gente vai comprando mais, tá? Sem contar que eu ainda preciso Comprar peito de frango e tudo Aí eu pego com o meu sobrinho Aqui eu tenho esse Essa manteiga aqui, ó Da vaca Ela é bem boa Falei o preço pra vocês E um quilo da Da margarina Cleibon Aqui um pacote desse alho, gente Tava bem bonito Foi R$4,75 Aí peguei um pacote de ervilhas Verdinho, fresquinho Duas bandejas de danone, ó Peguei essa da Isis de morango Que é uma delícia E esse bom leite aqui E açaí com banana Que também é uma delícia Dois pacotes de milho Pra pipoca Mais uma polpa de fruta, ó De abacaxi Com hortelã Aí peguei uma dessa Tangerina pra mim Ver se ela é gostosa Porque essas polpas, gente Eu uso com leite Peguei açúcar Cinco quilos Uma massa de trigo Que tá até aqui ao contrário Rosa branca Tava na promoção Aqui duas pápricas defumadas Dois flocão Um da vitamina e outro Pajeú Um macarrão, gente Acabei pegando desse aqui Galo Macarrão ninho Essa bolachinha Que era pra eu organizar Em algum canto E acabei esquecendo Aqui em cima Eu vou colocar ela aqui, ó Tá? Biscoitos sortidos E... Deixa eu ver o que Aí peguei Bora logo ali pra ali, ó Pronto, minha gente Lembrei de Biel Gabriel é quem ama Sucrilho com Danone Minha nora também Peguei um desse aqui Dessa marca Desse coloridinho Pra agradar a Laurinha E peguei desse outro aqui O original Então duas caixas Um pão da Pane Plus O normal E um da Pane Plus O integral Uma maionese Quero da grande Duas massas pra bolo Sabor laranja Uma de chocolate E uma de coco Ali o biscoito Que eu já mostrei Aí o café, gente Eu peguei esse Melita E o Três Corações E a farinha láctea Ali de Laurinha Da Nestlé E duas caixinhas De amido de milho Pronto Voltando novamente Dois pacotes Desse biscoitinho Aqui, ó Bem sequinho Um biscoito Desse aqui Amanteigado Ao leite Da Capricha Uma delícia também Uma maisena Ao leite Muito boa também Essa aqui de chocolate Não sou muito fã Mas Laura gosta Uma creme crack Da tradicional Uma Capricha Aqui, ó Rosquinha de coco Ela é bem boa também Essa E ao leite também Gente, bem gostosa Aí aqui eu vi Esse Essas balinhas aqui, ó De amendoim Eu amo Tanto bala de amendoim Gente, são as minhas favoritas Amendoim E aquela bala de café Eu gosto Macarrão Eu peguei quatro Desse bom sabor Espaguete Esses aqui Eu já falei Não foi? Aqui em cima Eu coloquei o papel higiênico Porque, ó Já tinha chegado Até ali em cima E eu gosto De estirar direitinho Meus amores Pra poder vocês Visualizarem direitinho Então, peguei esse aqui, ó Familiar Ele é bom também, gente Ele tem até uns desenhos Não vai focar, não Pra vocês Ele é cheio de desenho Aqui, bem branquinho Ó, leve 16 rolos E pague 15 Então, vem 16 rolos Com 30 metros cada Aí eu aproveitei Já peguei desse grande Aí, ó E aí, leite Vocês viram, né? Acho que eu acabei Pegando mais um Peguei três Do desmatado E peguei Três desse aqui, ó O integral E agora que eu tô vendo Que ele é integral, ó Tem nada não Vamos cuidar da saúde, né? A gente tenta Aí peguei esse biscoitinho aqui, ó Sabor de queijo Bem sequinho Esses aqui, o Eifos, ó Dois de chocolate E um de morango Essa barra de doce de leite, gente Foi R$10,80 Ou foi R$10,30 Se eu não me engano Ó, bem molinho Isso deve ser uma delícia Aí peguei uma goiabada Aqui, ó Pra gente comer com queijo coalho Não comprei o queijo coalho, gente Porque não tinha do que eu experimentei O mês passado Eu comprei lá no Atacarejo Na cidade vizinha No Atacarejo Avistama É um queijo Serrinha Fazenda Serrinha Pensa no queijo gostoso Eu vou ver se meu galego Passa lá e pega Um pacote de granola Aí peguei esses brebotinhos aqui, ó Biscoitinho pra Laurinha Da Capricho Dois no Sabor Coco Dois desse aqui ao leite Três, quatro Aí esse aqui Fofurinhos De chocolate De brigadeiro Esse biscoito aqui Laurinha gosta bastante Triunfo De chocolate Peguei três Limão é mais pra mim Os cítricos E esses mais sequinhos, gente É os que eu gosto Aí peguei dois de limão É... Uma goiabada dessa aqui Que é doce de lanche Pequena E uma da grande E aí, ó Peguei o azeite Andorinha Um ketchup Um leite de coco É... Quatro leites condensados Um fermento pra bolo Um palito Um pacote de queijo ralado Quatro caixinhas de gelatina, ó Amora, uva, maracujá E cereja Dois refis de milho verde Acho que o leite de coco eu falei, não foi? Peguei dois molhos da Tambaú Bolognesa E peguei o tarantela Isso aqui, ó Só que isso aqui é o tradicional Aí peguei três E aí eu peguei esse molho de madeira Aí peguei esse esmalte aqui Tapete vermelho da Colorama Uma acetona O tônico capilar de Laura Peguei esse fortificante aqui da Muriel Ele é bem bom, gente Esse pra fortificar a unha Deixar a unha forte Um prestobarba Quatro sabonetes Gente, pensando em sabonete cheiroso Tanto esses dois aqui da Palma Olive Esse Lux aqui, ó Orquídea Negra Ele é muito bom Esse aqui, Lírio Azul Também é um cheiro bem gostoso E aí eu peguei só esses Porque eu tenho ali O molho madeira Acho que eu falei pra vocês que eu peguei Não foi? Um papel toalha Um absorvente Um pacote de gel Um pacote de algodão Dois creme dental Dois pedaços de sabão O shampoo e o condicionador da Iusebem De Laura Tomara que ela goste Umas folhas aqui, ó Pra depilação Pra depilar o Suvaxila Era meu sobrinho Quando ela era pequenininha Aí o pessoal ensinava É Suvaxila E outro Não, é Axila Foi a nossa compra do mês Que Papai do Céu Abençoe sempre E toda vez que eu faço a minha compra do mês Eu sou muito grata Você não tem noção, né? E só gratidão realmente Que Papai do Céu abençoe A mesa de vocês também A mesa dos familiares de vocês E que Deus abençoe cada lá Cada mesa Cada família, né minha gente? Pra que não deixe faltar o pão Na mesa de ninguém Não é verdade? Deixa eu mostrar, gente Não vou nem aparecer mais pra vocês Já tirei a roupa Já tô aqui descabelada Morrendo de fome Olha aqui a lista, tá vendo? A Vistão, Supermercados E o preço, ó Deixa eu ver se foca Ó, 882 reais e 82 centavos Eu não sei vocês, minha gente Mas eu fico tão feliz Tão feliz e agradecida Que vocês não tem noção, não Papai do Céu é maravilhoso, né? Da gente poder comprar as coisinhas da gente O nosso alimento As nossas coisinhas da nossa casa Da nossa dispensa Do jeitinho que a gente quer Do jeitinho que a gente tá precisando Só gratidão de verdade Ó, um beijo bem grande Meus amores Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Sim, minha gente Voltei Sabe o que eu esqueci de falar pra vocês? Que produtos assim de limpeza Produtos assim de lavar roupa E tudo Eu praticamente não compro Porque eu recebo Da Edlimp, né? Inclusive ontem Eu recebi Duas cestinhas aí Bem recheadas Com os produtos deles Que são top das galáxias E já falando pra vocês Que em toda rede De supermercado A Vistão Tem a linha completa Da Edlimp Tá, gente? Ó, qualidade Bom preço Vocês vão amar Tem essa que vale super a pena Confira aí que eu gravei um pouquinho Quando eu recebi Né? Os produtinhos Aqui na minha casa Então só muita gratidão Um cheiro e até o próximo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho